Eu estou triste, preocupada, por trás desta câmera, você não consegue perceber que o meu canal está vivendo a maior crise de todos os tempos. Eu tive a ousadia de mudar o conteúdo do meu canal, eu não pensei no meu público, eu só me concentrei em querer mudar o meu conteúdo. Eu não prestei atenção na minha identidade, no que eu construí aqui. Pessoas vieram através deste vídeo aqui. Provavelmente você que está me assistindo agora, chegou no meu canal através deste vídeo aqui. Isso significa que você quer vídeos sobre a Suíça. O vídeo de hoje é para você, youtuber, ou para você também, que está aqui no canal há bastante tempo, não sabe o que está acontecendo, fica aqui, assiste, pois eu vou explicar para você agora o que vai acontecer daqui para frente. Não mude a identidade do seu canal. Por que eu mudei? No início eu comecei com assuntos da Suíça, não foi? Depois eu comecei com assuntos de família. Por que eu fiz isso? Gente, olha, foi assim, eu postava bastante assuntos sobre a Suíça, só que eu percebia que depois de um tempo, outras pessoas vinham, tipo assim, que copiavam a minha ideia. Sabe, isso é normal, gente, copiar a ideia um do outro. A gente se deixa inspirar, a gente vê um vídeo de alguém, né, a gente vê, ah, ok, legal, isso é um tema legal, eu vou fazer um mais ou menos parecido, né. Era isso que estava acontecendo. Então eu pensei assim, gente, não faz sentido. Eu posto, tipo, eu postei o vídeo do seguro de saúde aqui na Suíça. Uma semana depois a pessoa foi lá e postou também a mesma coisa, só que com um título diferente, né. Eu postei outro vídeo, é, como economizar na Suíça. A pessoa foi lá uma semana depois e fez a mesma coisa, só que com título diferente. Então, eu não fiquei bolada com isso, isso é normal. Mas eu pensei assim, gente, não tem nada a ver. Já tem muita gente querendo falar sobre a Suíça, então eu vou deixar pra lá, vou deixar eles fazerem o trabalho deles e eu vou mudar o meu pra família, né. Só que não dá certo. Se você começa um canal com um tema, você não consegue mudar, pois o público já está formado, a sua identidade já está formada. Por isso que muita gente saiu do meu canal, se vocês não têm ideia. O meu analytic foi caindo. Eu recebia por dia, gente, por dia, 100 inscritos a mais. Tipo, eu ia dormir e eu estava com 8.500. Eu acordava e eu estava com 8.550, 650 ou até 600, sabe. Era sempre assim, por dia. O meu canal não é tão grande assim como de muitos, sabe. Eu considero grande. Eu imagino eu na frente de quase 10 mil pessoas. Pra mim é muito, mas pra muitos não, né. Então, eu acho que, pra mim, estava crescendo rápido. Eu estava com bastante felicidade. Pois se a pessoa chega no meu canal e se inscreve, é sinal que ela está gostando. É sinal que eu estou fazendo o meu trabalho legal, né. Só que quando eu resolvi mudar o meu conteúdo, O que aconteceu? Foi caindo. Chegava 1, saia 5. Chegava 2, saia 10. Isso é ruim. Até as pessoas que gostam de mim. Eu sei que tem muita gente que gosta de mim aqui, gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Que vem aqui, chega, assiste. Só pra me ajudar, sabe. Isso é maravilhoso. Só que tem outras pessoas que... Parece que o assunto não interessa, né. Aí vai pulando. Ou assiste 3 minutos, assiste 2 minutos e sai. Então isso é muito mal pro meu canal. Isso significa que eu não estou agradando o meu público, né. Porque a minha identidade é outra. Então, gente, eu decidi, sabe, em mudar. Gente, já passou tanta coisa aqui nessa minha vida de youtuber. Não é fácil ser youtuber. Teve uma época também que eu já fui acusada de plágio. Vocês acreditam nisso, gente? Eu já pensei em deletar o meu canal do YouTube. Porque me acusaram de plágio. Gente, você imagina. Uma pessoa senta na frente da câmera e fala 20 minutos mal de você. Gente, eu juro que eu chorei. Eu fiquei mal pra caramba. Eu fiquei triste. Se a pessoa queria me prejudicar, sei lá, espiritualmente, ela conseguiu. Eu fiquei tão triste. Eu chorei pra caramba. O Michel chegou em casa, eu tava chorando. Meu marido. Eu expliquei pra ele o que tava acontecendo. E ele falou assim, amor, não tem nada a ver. Você não fez. Você não copiou. Plágio seria copiar as palavras dela. Plágio seria fazer o que ela fez no vídeo dela. Mas o seu vídeo dela não tem nada a ver um com o outro. Talvez o tema foi parecido. Mas, gente, pra você ter uma ideia, foi pura coincidência. Ela postou um dia lá sobre um tema. Dias depois eu postei o mesmo. Mas não foi, não copiei dela. A minha inspiração veio quando eu estava no carro com o meu marido. Eu falei, amor, vou fazer um vídeo sobre esse assunto. Pode interessar as pessoas. Aí a pessoa vem e acusa, sabe? Eu cometi sim um erro. O meu erro, gente, foi copiar, foi escrever o nome do canal dessa pessoa nas minhas tags. Eu escrevi sim, mas eu não sabia que isso não era legal. Não é proibido. Se você escrever o nome de um canal de alguém nas suas tags, gente, tag, pra quem não sabe, são palavras-chave que a gente coloca lá numa janela, lá na página, pra ajudar as pessoas a acharem os nossos vídeos. Então, tipo, se eu faço um vídeo sobre a Suíça, eu vou escrever lá como morar na Suíça. Então, quando alguém escrever isso, o Google ou o YouTube vai identificar e vai enviar o meu vídeo. É pra isso que serve as tags. É como se fosse a hashtag lá do Instagram. Eu usava o nome dela, do canal dela. Eu usava o canal da Flávia Kalina. Eu usava o canal das Matutas também. Gente, se você quer saber assunto sobre a Alemanha, passa lá no canal das Matutas. Elas são maravilhosas. Tem vídeo bastante informativo. Passa lá. E, gente, não é ruim. Você colocar, não é mal você colocar as tags, o nome de outro canal em suas tags. Isso não é um crime. Só que não é legal pra você como YouTuber. Tipo, se eu coloco lá nas minhas tags o nome da Flávia Kalina, não tem nada a ver com o meu canal. E o YouTube não vai ter noção do que que eu faço. Tipo, o YouTube tem tipo gavetas, né? Eu coloco lá maternidade. Então, todos os meus vídeos de maternidade vão pra aquela gaveta. Se o meu canal é de maternidade. Então, quando alguém vai lá e escreve maternidade, o YouTube abre a minha gaveta e tira as minhas tags lá e manda o meu vídeo pro pessoal. Se eu coloco lá Flávia Kalina, eu coloco lá Olena Estarotubes, eu coloco lá as Matutas. Então, o YouTube não sabe o que que o meu canal faz, afinal de contas. Você entendeu? Então, não faz sentido. Se você tem um canal de esporte, escreva lá como malhar direito, como malhar glúteos, coma isso pra ter mais pernas, sabe? Faça isso, porque isso ajuda muito na busca do seu canal. Não escreve o nome de pessoas. Não é crime, mas não ajuda você. Então, essa pessoa, quando ela viu que o nome dela estava nas minhas tags, ela me escreveu. Eu fui lá simplesmente e apaguei. Ela pediu pra eu tirar o nome. Eu fui lá e apaguei. Eu não sabia que era ruim. Eu fui lá, eu até fiquei feliz. Eu disse, ah, que bom que ela me avisou isso. Então, eu tirei. Então, eu fui buscar informações e descobri tudo isso que eu falei agora pra vocês, né? Então, gente, mas você imagina. Foi até legal ela vir até mim e falar isso. Mas imagina uma pessoa sentar na frente da câmera, falar mal de você 20 minutos sem parar, né? Gente, sei lá, isso é uma pessoa mal de coração, né? Porque isso é querer prejudicar alguém. Você acha que eu vou sentar na frente da minha câmera e falar mal de alguém? Não vou fazer isso, né, gente? Não tem nada a ver. Até porque não existe provas, né? Isso é acusar uma pessoa. Só que eu deixei pra lá, sabe? Eu deixei de bobeira. Eu pensei assim, poxa, ela deve estar com, sei lá, algum problema pessoal, não sei. E outra coisa também foi comentar em canais de Youtubers aqui pela Suíça, sabe? Eu comentava lá, ia lá e disse, ah, que maneiro o seu vídeo, legal, gostei. A pessoa vai lá e bloqueia, né? Porque no Youtube você pode bloquear também certos Youtubers. Se você não tá feliz, você pode bloquear. Foi lá e me bloqueou, né? Pra não ser mais visualizado os meus comentários. Aí eu fiquei assim, gente, por que tudo isso, cara? Então por isso que eu tive a ideia de mudar o tema do meu canal. Só que parece que não deu certo, né? Mas eu aprendi uma coisa. Eu assisti outro dia o vídeo, o canal do, como é que é, do Escola para Youtubers. O Kaique falou algo muito legal. Ele falou algo do tipo assim, nunca tente mudar a sua identidade, o nome do seu canal, por exemplo. E pessoas querem pessoas que entendam de um assunto, que domine um determinado assunto. E não pessoas que saibam um pouco de cada coisa. Pois era esse o meu problema, era esse o meu erro. Então eu pensei, agora eu vou voltar a falar de assuntos sobre a Suíça, pois eu sei que vocês gostam de assuntos sobre a Suíça. Pois quando eu posto um assunto aqui sobre a Suíça, gente, eu tenho uma hora, duzentas visualizações. Pra mim isso é muito. Pra outros não, mas pra mim é muito. Quando eu posto um assunto, eu tô fazendo alguma coisa com as crianças, ou brincando, sei lá. Eu tenho uma hora, cinquenta visualizações. Então eu percebi que vocês não gostam muito desse assunto. Tem gente, sim, que ama. Eu sei que tem gente que ama, mas tem gente que não. Mas uma coisa eu quero falar pra vocês, muito importante. Presta bem atenção, se você é bom em alguma coisa, faça, invista seu tempo naquilo que você é bom. Se outras pessoas vêm e reclamam sobre você, isso significa que você é bom. Presta atenção, se você incomoda, é porque você é bom. Deu bem entender? Se você não incomoda, é porque, sei lá, você talvez não, sei lá, talvez não seja, não vou dizer nada, mas talvez não seja uma ameaça muito forte pra uma outra pessoa. Porque, gente, tem tanta gente sem noção aqui no YouTube. Presta atenção numa coisa que eu vou falar pra você, YouTuber. Na internet, não existe concorrência. Isso não existe. Gente, o meu público é o seu público. Se eu falo aqui, como são os transportes públicos na Suíça, né? Por exemplo, eu falo sobre esse tema, falo, falo, falo. Aí vem um outro YouTuber, se deixa influenciar por mim, né? Achou a minha ideia legal. Vai lá e fala sobre a mesma coisa. Isso é normal. Gente, isso é bom pro público, pois o público gosta de ver opiniões diferentes, visões diferentes. Eles gostam de saber de tudo. Tipo, as mesmas pessoas vão assistir o meu canal, as mesmas pessoas vão assistir o seu canal. Gente, não existe concorrência. Não tem nada a ver. Você pode comentar dos meus vídeos. Eu vou ficar super feliz. A gente pode gravar junto. Eu posso comentar nos seus vídeos. Não precisa ficar bloqueando ou ficar falando que fez plágio. Sabe? Isso é tão triste. Gente, para com essa paranoia. Não existe concorrência no YouTube. Os meus amigos são os seus amigos e acabou. Sabe? Isso é babaquice. Então, pessoal, o que eu quero dizer? Eu vou postar bastante vídeos agora sobre a Suíça. Sempre nas quintas-feiras. Eu sei que tem tanta gente que gosta aqui da minha família. Gosta de ver as crianças. Então, eu não vou deixar eles totalmente de fora, gente. Jamais. Eu também vou fazer vídeo com eles. Mas vão ser, assim, vídeos relacionados à Suíça. Eu sei também que tem muita gente aqui que gosta muito de mim, né? Que me apoia demais. Por exemplo, a Luciana Anjos. O José. O Claudio Mir. O Caio. Caio, meu lindo. Tá sempre aqui. Ai, Caio, eu gosto tanto de você. Você é um amorzinho. Quem mais? A Evelyn Sambóio. A Silvana Ferreira. Gente, vocês são maravilhosos. A Maria Maria. O José. Até me apoiam lá no Superfit. É tão gostoso. Vocês vão lá. Nem que seja pra deixar um smiley, um emoji, sabe? Gente, isso é muito gratificante. Esse amor que vocês demonstram. Isso é maravilhoso. Então, sabe? Vocês são pessoas boas. Né? Pessoas boas ajudam outras pessoas. Pessoas mais pensam. Pra que que eu vou ajudar ela? O que que eu vou ganhar com isso? Ou tentam prejudicar você. Pra você, YouTube. É uma mensagem muito importante. No YouTube existem três grupos de pessoas. Um grupo de pessoa vem, acaba com você. Você pode falar o que for. Você pode falar que as folhas são verdes. Ele vai chegar e dizer. Gente, quem disse que a folha é verde? Que garota indijota? As folhas são amarelas. Vai lá e escreve já o comentário. Não deixa nem você terminar o vídeo. Já escreve já a opinião dela. Porque a pessoa já vem já com a cabeça de querer prejudicar. De querer confusão. De querer brigar. E fica lá assistindo. Lá assistindo você, né? Que que eu vou falar? Que eu vou falar de ruim. Ah, peraí. Eu vou ter que assistir outro vídeo. Aí vai lá assistir outro vídeo e fala mal ruim. Vai lá assistir outro vídeo e fala ruim. A pessoa só vem pra destruir você. Deixa o dislike. Existe esse grupo de pessoas. Então, não discute com essas pessoas. Não fica. Se for uma palavra assim. Se a pessoa tá falando. Ofendendo você, sabe? Agressiva. Ofendendo seus amigos. Deleta. Não fica discutindo. Você não vai levar nada. Você não vai mudar a opinião de ninguém. Né? Não discute. Simplesmente deleta. Se tiver alguma ofensa, deleta. E existe um outro grupo de pessoas que ama você. Que ajuda você em tudo. Que tá sempre comentando. Que admira você. Que mesmo que o assunto não seja do interesse naquele momento. A pessoa assiste. Só pra ajudar você. Sabe? Existe esse grupo de pessoas. E existe o grupo de pessoas que não tá nem aí. Por exemplo. Eu posto um vídeo, né? Aí a pessoa fica lá assim. Ah. Nada a ver. E vai embora. E tem outra pessoa que fala assim. Ah, legal o que ela disse. E vai embora. Entendeu? São pessoas neutras. Deu pra entender? Então, não fica bolado. Tá bom? Ama as pessoas que também ajudam você. Responde elas. Fala com elas. Essas outras pessoas dizem só um oi. Então é isso, pessoal. Agora, todas as quintas-feiras. Vamos ter vídeos aqui. Com assuntos relacionados à Suíça. Você que saiu do canal. Volta. Se inscreve aqui de novo. Tá bom? Às 10 horas. Aqui na Suíça. E às 5 ou 6 horas. Lá no Brasil. Todas as quintas-feiras. Tá bom? Se inscreve lá no Superfit. Lá eu mostro os meus treinos. Todas as terças-feiras. Se inscreve lá. Se você quer acompanhar o meu treino. Ou se você quer começar a treinar. Junto comigo. Então, vai lá. Tchau. Tchau.